Deus não faz excepção de pessoa, seja ela rica ou pobre ou negra ou branca, seja ela quem for, Deus ama a todos igualmente. Agora, tem muitas pessoas aí, não agravando a todos, que dizem eu sou, eu posso, eu faço e na verdade ele não pode nada sem Deus. Se Deus quiser tirar o fôlego de vida, ele tira na hora, sabe por quê? Porque é ele que dá a vida e é ele que tira a vida e muitos estão aí querendo ser melhor do que os outros, com preconceito, com preconceito, achando que ele pode todas as coisas, achando que ele é poderoso, achando que porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem uma posição, porque tem influência, acho que tem que pisar, humilhar, desfazer dos pobres. Eu quero dizer pra você que a Bíblia vai dizer que uma pobre viúva, ela deu simplesmente uma moeda e aquela moeda dela foi mais aceito do que o seu dinheiro que você acha que tem e na verdade não tem, sabe por quê? Porque morre, fica tudo aí, é, morre, fica tudo aí, você não vai levar a sua conta bancária, o seu cartão de crédito, você não vai levar seu carro nem sua casa pro caixão, eraço, vai ficar tudo aí, rebebeço, vai ficar tudo aí, baradaço, vai ficar tudo aí, tudo que é seu, até a roupa do seu corpo. A Bíblia vai dizer que nu nós viemos e nu nós vamos retornar, e do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. Ei, cuidado, você que vive aí pisando nas pessoas, humilhando as pessoas, ei, cuidado, você que tá cheio aí de preconceito, achando eu sou, eu posso, eu faço, uma hora, ó, Deus vai, ó, baixar sua crista, Deus vai baixar o seu nariz, ei, uma hora você vai sair desse salto seu, achando superior, achando melhor do que os outros, viu? Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora, viu? De você, araço, regueço, a Bíblia vai dizer que Deus vai tirar dos ricos pra dar aos pobres, aqueles que você não dá nada, aqueles que você acha que é um lixo, é, aquele que você pisa, que você acha que é, é como copo descartável, que não vale nada, ei, é mais fácil eu valer mais do que você, é mais fácil quem você humilha, quem você pisa, quem você machuca, quem você desdenha, quem você chama de louca, quem você chama de perturbado, é mais fácil, é mais fácil subir a sua regueço, que é mais fácil subir a sua araço por seio de Abraão do que você que acha que pode todas as coisas e você não pode nada sem Deus, se Deus quiser te bomir, se Deus quiser te abater, ele abate, porque Deus, Deus, um ele abate e o outro ele exalta, aqueles que dizem eu sou, eu posso, eu faço, Deus vai assim ó, abate, cuidado, cuidado você que tá pisando nos pobres, nos humildes, você que tá cheio de preconceito aí, fazendo pouco caso, derdendo, rindo pelas costas, zambando até mesmo da fé da gente, cuidado que uma hora você, você vai pagar seu alto preço, porque quem planta aqui, colhe aqui mesmo, o fruto das nossas ações, se eu plantar bananeiro, não vou colher manga, raço, ribedeço, rabadaço, regueço, namanaço, eu não colho, se eu plantar banana, eu não vou colher manga, raço, rebedeço, então, cuidado você que tá aí humilhando, pisando, e cheio de preconceito, achando que você pode todas as coisas, porque você acha um poderoso, poderoso dos poderosos é Deus, é ele que é poderoso, olha quantos homens já caiu na mão de Deus, olha quantos Deus já bateu, olha quantos, araço, olha quantos Deus já levou, araço, deixou carro, deixou carro, deixou herança, deixou, ara, quanto artista, araço, quanto famoso, araço, regueço, ai, já desceu a sepultura, aí deixou tudo aí, araço, para filho, irmão, parente, antequerido, brigar, araço, o que que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua própria salvação, ei, baixa esse teu nariz, baixa a sacrista sua, pare de pisar, de humilhar os pobres, os oprimidos, o raço, os viúvos, os ófara, araço, porque tem uma hora que Deus vai te abater, araço, tem uma hora que Deus vai te araço, ah, fazer, ah, você descer do pedestal, araço, vai ter uma hora que você vai, araço, ara, você vai saber, ah, o Deus grande, o Deus poderoso que nós servimos, araço, quantas vezes já fui humilhada, quantas vezes você também já foi humilhada, quantas vezes você já foi pisada, e quantas vezes eu fui pisada, mas eu entrego na mão do meu Deus, porque o Deus que nós servimos não dorme, não torqueja, porque o nosso Deus, ele vê tudo, contempla tudo, os bons e os maus, e não ficará impunho, nem sem cartigo, aqueles que tem, araço, fazer, ah, pouco caso de mim, de você, é, uma hora o nariz vai, um, baixar, uma hora vai sair do salto, vai sair do pedestal, araço, vai perder o troféu, araço, vai perder a medalha, labadaço, porque Deus vê as injustiças, araço, que estão fazendo, Deus vê tudo, araço, porque os olhos de Deus é como chama de fogo ardente, araço, uma hora abadaço, Deus vai abater, araço, aqueles que tem te humilhado, aqueles que tem te pisado, aqueles que tem rido de você pelas costas, aquele que tem rido da minha, da tua fé, araço, e Deus lá de cima vendo tudo, assistindo tudo de perto, não é de camarote, não é de pertinho assim, ó, pertinho, vendo tudo, assistindo tudo e vendo tudo que está fazendo as injustiças conosco, então fica com essa palavra, compartilha, porque tem pessoas aí que precisam descer do pedestal, tem pessoas aí que precisam tirar seu bebo, eu sou, eu posso, eu faço, tem pessoas aí que com esse nariz empinado, com esse salto vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer, vai ter que descer, araço, vai ter que descer e o nome de Deus vai ser glorificado, fica com essa palavra e compartilha, assine meu canal, pastora Rose Machado, você não paga nada, compartilha aí, viu, viu, porque Deus não faz excepção de pessoa e Deus não tem preconceito por ninguém, seja ela preta, nega, cabelo duro, seja ela, seja quem for, rico, pobre, branco, negro, Deus não faz excepção de pessoa e tem pessoas aí fazendo excepção da gente, não é verdade? E Deus vem no tudo, araço, mas uma hora Deus vai calar a boca, araço, uma hora Deus vai mostrar, araço, Deus vai mostrar, uma hora Deus exalta, uma hora Deus, ah, dá dupla honra no lugar de vergonha, é assim que Deus faz, Deus surpreende, Deus vai surpreender muita gente, viu, ah, como vai surpreender muita gente, ai, muita gente vai ter surpresa, viu, araço, vai ter surpresa, araço, vai ter surpresa, aquele que te humilharam, aquele que me humilharam, aquele que me pisaram, aquele que derdenharam, aquele que riu da minha fé, aqueles alabadaço, regebedeço, aquele que fizeram por causa de mim, aquele que me excluíram, aquele que me jogaram como copo e descartaram, vai ter que conhecer o Deus que eu sirvo e o Deus que tu serve, viu, ele é grande, poderoso e não dorme, não torqueja, ele não gosta de injustiça, para comigo, nem para com você, fica essa palavra e compartilha, araço, ribedeço, irabadaço, regemedequesuragasso, iribedeçureço, irabadaço, irabadaço, irabadaço,